Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo diversos assuntos importantes, então ativa o sininho pra não perder nada e bora pro vídeo. O arcebispo de Valladolid, na Espanha, que teve a responsabilidade de proferir o Sermão das Sete Palavras nessa Sexta-feira Santa, destacou a preocupação gerada pelo Império Tecnológico formado globalmente por empresas como Google, Apple, Facebook e Meta, Amazon e Microsoft. Segundo ele, o uso das ferramentas desenvolvidas por essas empresas resultou na eliminação da linha que separa o verdadeiro do falso e a realidade da ficção. Diante da Praça de Valladolid lotada, e com a presença de algumas das obras mais destacadas de Gregório Fernandes, O arcebispo pronunciou o seu segundo Sermão das Sete Palavras depois do pronunciado em 2005. Agora, como o arcebispo, recriou e atualizou as sete frases que, segundo as escrituras, Jesus Cristo disse na cruz pouco antes de morrer. O arcebispo alertou os jovens sobre o perigo de confiar em grandes corporações que controlam seus gostos e interesses. Em vez de seguir a proposta de oração da igreja e o sonho de Deus. Segundo ele, existem dois caminhos. O do bom espírito de Deus e o do mau hálito do dragão e de suas bestas, que promove o individualismo e a exclusão, e que usam táticas enganosas para nos controlar. Oferecer nosso perfil ao maior lance econômico ou político. Assim, surgiu o sujeito ideal da denominação totalitária. Aquele para quem não existe mais a distinção entre o fato e a ficção, e entre verdadeiro e falso, disse o arcebispo. Durante seu discurso na Quinta Palavra, ele compartilhou seu desejo de água e sua visão evangelizadora, alinhada com o Papa Francisco, focada em missões e na criação de uma sociedade fraterna e preocupada com o meio ambiente. No início do seu sermão, o arcebispo apelou que, hoje, as palavras, as redes e os ecrãs, deixaram de ser uma representação da realidade, para se tornarem um instrumento da vontade de poder ou do politicamente correto. O arcebispo criticou uma sociedade ao mesmo tempo libertina ou puritana, onde o perdão não é aceito, e surgem problemas como a violência e o ódio. Ele também apontou que existe uma cultura do confronto e luta pelo poder, o que fragiliza a estrutura internacional frente ao poder econômico. Arguello criticou as ideologias de gênero, que buscam desconstruir a pessoa por meio da promoção da fluidez de gênero e da imposição de normas sufocantes que regulam todos os aspectos da vida e da consciência, chegando até os parlamentos. Para ele, essas ideologias jadicais são destrutivas e perigosas. O arcebispo criticou o termo empoderamento, encontrado na cultura dominante, pois pode fomentar a lógica do confronto. Segundo ele, isso se deve ao fato de que o outro sempre aparece como uma potencial ameaça ou rival, para desenvolver o poder reivindicado e nunca totalmente concedido. Em vez disso, ele propôs uma filosofia de promoção e ajuda mútua. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.